Música Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo Hoje eu vou falar um pouquinho mais das minhas primeiras impressões do Motorola One Action Vamos nessa? Então vamos lá Bom pessoal, então está aqui o Motorola One Action E eu vou falar um pouquinho do que eu achei desse aparelho Eu fui no evento recentemente, vou até tirar a capinha para ficar mais fácil de mostrar o aparelho para vocês Gostei muito de ter vindo com uma capinha Não sou o maior fã desse tipo de capinha porque elas com o tempo acabam amarelando Mas de qualquer forma eu sempre acho sensacional, muito bom vir com qualquer capinha dentro da capa Dentro da caixa Porque o que acontece? Você com o aparelho novo, super recente, é difícil você encontrar uma capinha E nos primeiros dias de uso, primeiras semanas, você não vai ficar usando sem nada Porque aí você pode acabar danificando o aparelho Então sempre é bom, não importa mesmo que uma transparente mais simples como essa daqui Ou como a que veio no Galaxy S10 Plus Eu acho que sempre é bom ter alguma capinha Agora vamos voltar no aparelho Quando eu estive no evento eu tive a opção de pegar o branco ou esse azul E tem uma cor que é um verde diferente que deve chegar em breve E acho que mês que vem ele deve chegar, se não me falha a memória Muito bonito Mas assim, eu gosto muito desse azul Eu acho que ele é uma cor assim, tem uma pegada sóbria Ao mesmo tempo não é o branco ou preto tradicional Eu achei que ficou bem bonito mesmo Se olhar de perto, ele está bem legal Então, falando agora do aparelho, as minhas impressões Bom, eu gosto dessa proporção de tela Eu acho bem interessante Bem grande, ele é um pouco mais estreito Se colocar aqui Vou colocar o meu aparelho atual Está aqui S10 Plus do lado dele Então, na altura as telas são muito parecidas Aqui eu ganho mais largura Que é uma tela um pouco mais estreita Gosto da tela um pouquinho mais larga Mas ao mesmo tempo, esse tipo de tela fica muito bem na mão Porque você consegue, com o dedão aqui Alcançar a tela inteira Então, você consegue clicar em qualquer coisa Ele fica com uma operação mais fácil com uma mão só Então, é aquela história dos prós e dos contras Eu acho que é um pró muito, muito legal Não me incomodo, mas nem um pouquinho com o furo na tela Tem muita gente que, puxa vida, né? Esse furo, não sei o que Eu gosto de notch, eu gosto do furo na tela Eu gosto dessas soluções diferentes que as marcas têm Encontrado aí nos últimos tempos Deixa eu ver se eu estou com tudo desligado aqui Então, eu gosto muito desse tipo de solução A tela tem um brilho legal Eu gostei bastante dela Ela tem uma resolução que, para mim, está perfeita Para esse tipo de aparelho A parte de áudio O áudio sai somente na parte inferior Eu gostaria de ver o áudio estéreo, mas entendo que nessa faixa de preço De um intermediário é um pouco mais difícil disso acontecer Ao mesmo tempo, gostei muito do fato de ter já USB tipo C aqui na parte de baixo Ele tem também outra coisa que me agrada bastante A entrada padrão para fone de ouvido Me agrada bastante porque eu posso utilizar alguns fones legais que eu tenho aí com fio Mas não é aquela coisa que eu sinto uma hiper necessidade Porque eu já venho utilizando fone Bluetooth há algum tempo Então, é uma coisa que é legal você ter Mas não é aquela coisa que vai mudar a vida completamente, né? Bom, falando um pouquinho do desempenho desse aparelho Eu gostei bastante As coisas que eu testei até agora Vou mostrar para vocês rapidamente Olha, eu testei alguns jogos aqui E realmente o desempenho é muito bom Começando até, antes de falar de jogos, falar de desempenho Olha, ele está dentro do que se espera para um aparelho de nível intermediário Então, é o que se espera aqui Só para ter como referência um S10 Plus Só que esse é de 12 de RAM e 1 TB Então, assim, essa diferença vai acontecer Porque é uma potência muito grande É um hardware muito forte É um hardware de top de linha Aqui nós estamos falando de um intermediário Então, obviamente que vamos ter aí essa diferença Mas, nesse patamar, você já consegue ter um desempenho legal Aqui, só para dar um exemplo para vocês De alguns jogos, só para vocês terem uma ideia Por alto, assim, do desempenho, tá? Do tempo de carregamento, tal Primeira coisa que é interessante ver Jogos que aproveitam por completo a tela Como esse jogo aqui O furo na tela fica num cantinho Que normalmente não atrapalha, olha Ele praticamente não faz diferença nenhuma Colocando em jogar Vamos ver se eu consigo colocar uma corridinha Só para mostrar para vocês Eu senti que o desempenho é muito legal O desempenho está muito rápido, né? É um aparelho que você não tem muita espera Vamos lá Deixa eu ver se eu estou clicando no lugar certo Ele está carregando É um aparelho que não faz você esperar muito Pelo carregamento Esse é um jogo bem pesado E, ó, já estou na corrida Então, vamos jogar um pedacinho aqui Só para vocês sentirem como estão os gráficos, tá? Então, aqui estou no modo mais manual Olha, vamos lá Ainda tem Algumas recomendações de primeiro uso, né? Mas, olha, está bem liso Está bem legal As imagens estão excelentes Então, não dá Realmente não tem como reclamar Da performance desse jogo, né? E desse celular com esse jogo, na verdade, né? Então, está aqui Vamos ver se não demora muito A gente termina a corridinha aqui Mas era mais para mostrar para vocês, né? Como Aí, terminou Como os gráficos estão excelentes Está realmente bem legal de jogar com esse aparelho Para vocês terem uma ideia de um outro jogo Vamos abrir aqui Um PUBG Vamos lá Então, aqui mais Novamente, para vocês terem uma ideia do tempo de carregamento Não precisa nem ser tanto o jogo Porque a jogabilidade está alta Eu consegui colocar os gráficos no máximo nesse jogo E não tenho do que reclamar É mais para ter uma ideia do tempo de carregamento mesmo Então, olha Não tem muita espera Acho que está dentro do esperado, né? Mais o tempo de conexão mesmo, né? Então, vamos lá Não quero obter nada Só queria jogar Vamos lá É mais para ter uma ideia dos gráficos E do tempo de carregamento Vou mostrar rapidinho para vocês Mas para dar uma ideia Até para vocês poderem comparar com o aparelho que vocês estão em mãos Para ver se de repente Dá para ter aquela ideia de Ó O gráfico no máximo Tá liso, ó Não tem Não tem do que reclamar, ó Tá vendo? Ó Então, aqui é mais para Mais para dar uma ideia, né? Para vocês De como é que Ó O cenário Como é que esse jogo está rodando Tá? Vamos lá Vamos abandonar aqui a partida E para finalizar A grande, né? Vamos dizer A grande estrela desse aparelho É a câmera, né? Então nós temos aqui Uma câmera Com aquelas três lentes, né? E o mais interessante é Sem dúvida alguma, né? Você tem duas lentes Para tirar foto normal Para fazer o desfoque e tal E ainda tem aquela câmera Para você filmar É o que trouxe o nome, né? O que levou o nome para o aparelho O action Então, como é que funciona? Você vai gravar nesse modo, ó Você grava na Vamos pegar um outro aparelho Para a gente filmar Para não ficar só a tela branca, ó Então, você filma na vertical E assiste depois na horizontal Se você virar Aí você tem que selecionar Eu acho que você tem que fazer Uma seleção diferente Eu não estou enganado Que eu lembro de ter visto No No Evento, tá? Mas aí você tem que fazer Uma seleção diferente Para você poder Gravar de uma maneira diferente Gravar na vertical Mas É É esse o grande A grande estrela, né? Desse aparelho O grande lance desse aparelho Você poder Fazer tua gravação, ó Nesse modo De forma É que você Carrega o celular assim E não assim Que é muito mais difícil, né? Ou assim Que é muito mais chato Então você carrega De uma maneira mais natural O aparelho E grava o seu vídeo Esse é o grande lance Desse aparelho É Vou ainda Fazer alguns testes Mas assim O que eu tenho De teste preliminar Mostra que Esse aparelho Tem uma estabilização Bem legal de imagem Ficou com as imagens Dentro do esperado Para a categoria dele Então Eu acho que vale a pena Quem está pensando em gastar Menos de dois mil reais Se não falo em memória Está na faixa de um sete nove nove Ou menos Esse aparelho Se for à vista Acho que menos ainda Então Mas consulte o valor, tá gente? Eu estou falando Pelo que eu me lembro do evento E esses preços Eles costumam variar muito Entram em promoção Em alguns lojistas Então Por isso até que eu não gosto muito De falar preço em vídeo Mas tenha em mente Que ele tem um preço De intermediário Então Imaginando isso Vale a pena você Colocar na conta Olha Eu vou ter uma câmera De intermediário Mas com algumas funções Diferentes Algumas funções legais Que não tem Em outros aparelhos Então vale a pena Sempre pensar nisso Puxa Eu vou ter algumas coisas extras Aí que normalmente Eu não tenho Então Eu acho que essa Essa é a grande É a grande Vantagem De você Ter acesso A essa linha Especificamente Da Motorola Essa linha É a linha Que a Motorola Costuma dizer Que ela faz As experimentações É aqui que tem Rolam as novidades Então Vale a pena Como essa Essa câmera de ação Eu acho que O design Também está super legal Então vale a pena Para quem gosta De experimentar Algumas novidades Apostar Nessa linha Da Motorola Então Acho que é isso Eu vou Continuar meus testes Com o aparelho Mas assim De largada Consegui jogar Alguns jogos legais Sem nenhum Grande problema Sem engasgar Sem nenhum Nenhum problema De performance Estou começando Já a tirar umas fotos Gostei da câmera Ela talvez Perca um pouco Para tops de linha Mas é outra proposta Nós estamos Falando de um aparelho Que custa Uma fração Do preço De um S10 Plus Então Não dá para você Querer Que a câmera Dele Bata Um aparelho De Seis mil Reais Então É um negócio Que a gente Tem que Sempre ter em mente Mas Em linhas gerais O aparelho É muito bom E O uso Está bem Bem satisfatório Até agora Tá bom Então é isso pessoal Grande abraço Para vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau